Olá pessoal, vamos agora dar uma estudadinha em árvores B. A árvore B é muito parecida com a árvore binária, e aqui nós até já avançamos um pouco quando nós vimos outros tipos de árvores que já são, de certa forma, avançam em relação à árvore B. Mas é importante que a gente volte agora para ver a árvore B e a distância, a diferença entre ela e outras, e a árvore binária é propriamente dita. Então, a árvore B é basicamente uma estrutura organizacional que é muito utilizada para armazenamento e recuperação de dados. Ela se distingue da árvore binária pelos fatores que nós estamos vendo aí nesse slide. Primeira coisa, ela pode ter mais de dois filhos, e é isso aí a grande diferença dela para a árvore binária, ela pode ter N filhos. Outra questão é que as folhas estão sempre no mesmo nível, então você tem aqui as folhas, que são os últimos novos das árvores, estão sempre no mesmo nível. Então, você não tem desbalanceamento em relação, é uma árvore que se mantém sempre balanceada. Ela cresce para cima, ou seja, quando você insere e tiver que crescer essa árvore, ela vai crescer na direção de baixo para cima. Ela admite uma ocupação mínima, ou seja, ela tem que ter 50% da ocupação dos valores. E aí tem um conceito de grau que a gente vai ver aqui no próximo slide. Então, aqui nesse slide a gente vê que ela cresce para cima, ela pode ter mais de dois filhos, e todas as folhas estão no mesmo nível. Observe também que o número de filhos é sempre o número de chaves que a gente tem em cada folha, ou em cada página, cada folha dessa nós também podemos chamar de página, ou de representação de uma página. Isso é exatamente para que ela possa ser usada em armazenamento de dados. Então, o número de filhos é sempre o número de chaves mais 1. Então, se ela tem uma chave, ela tem dois filhos. Se ela tem dois chaves, tem três filhos, tem três chaves, quatro filhos, assim por diante. O grau da árvore, o conceito de grau, é diferenciado em relação, dependendo do autor. Então, o Cormen, por exemplo, diz que o grau de uma árvore B é o número máximo de filhos dividido por 2. Já o Donald Knuth diz que o grau da árvore é o próprio número de filhos. Então, você escolhe com quem você vai trabalhar para você definir o grau de uma árvore B. Então, você diz que a árvore B tem um grau 2, 3 ou 4, de acordo com o Cormen ou de acordo com o Donald Knuth. Então, vamos ver agora as operações que nós podemos executar com essas árvores. É importante acentuar, antes de prosseguir, que a regra de disposição das chaves nos nós da árvore continua a mesma. Ou seja, a mesma da árvore de busca binária. Ou seja, a esquerda de uma chave específica estarão sempre valores inferiores e à direita de uma chave específica estarão sempre valores superiores. Então, eu tenho aqui, se eu tenho uma chave somente 27, todos os itens desse lado serão inferiores ao 27 e todos os itens desse lado serão superiores ao 27. Se nesse nó nós temos valores 7 e 16, antes do 7 nós temos um ponteiro apontando para valores inferiores ao 7. Entre a chave 7 e a chave 16 nós temos um ponteiro apontando para valores que ficam entre o 7 e o 16. E acima do 16 nós temos um ponteiro apontando para valores que se situam acima do 16 e assim para todas as outras folhas na árvore. Bom, a busca na árvore B é muito simples e bem semelhante à busca normal na árvore binária. Então, imagine, por exemplo, que você vai procurar o número 19. Então, a sua tarefa é simplesmente comparar com a chave. No caso, 19 é menor do que 27. Então, você já sabe que o caminho, obviamente que se ela for igual à chave, também você já encontrou. Se ela for menor do que a chave, ela entra no caminho à esquerda da chave. Observe que em cada página, ou em cada nó, como queira, lembrando que esse nome página normalmente se deve ao fato de que as árvores de B são usadas para sistemas de paginação. Então, daí vem o nome página. Então, você tem aí, se o número é inferior ao número da chave que você está procurando, então você vai procurar nos múltiplos valores que estão em uma página. Então, se eu tenho aqui vários valores, por exemplo, 7 e 16, eu estou procurando o 19, eu verifico se ele não está à esquerda, se ele não está entre, ou se ele não está depois das chaves. Eu verifico em todas as chaves. Então, como o 19 é menor do que o 27, mas é maior do que o 16, então eu vou procurar nos filhos direito do 16. No caso aqui, eu vou procurar as três chaves que estão na folha, que são 19, 21 e 24, então encontrei o 19. Se o 19 não estivesse aí, então teria ocorrido uma falha no processo de busca, e a busca seria encerrada sem sucesso. Agora nós vamos ver como fazemos para inserir um elemento em uma árvore B. Então, imagine que você vai inserir o elemento 10. A tarefa de inserção é precedida da tarefa de busca. Então, primeiro você vai percorrer o caminho de busca pelo 10, para encontrar o local onde o 10 deveria estar. 10 é menor do que 27, você pega o caminho da esquerda. Aqui nós temos duas chaves, 7 e 16. O 10 ficaria entre o 7 e o 16. Então, nós percorremos aqui o caminho entre o 7 e o 16, e nós encontramos aqui 9, 11, 13 e 15, que é o tamanho máximo da nossa árvore B que nós estamos trabalhando. Bom, então isso implica que não cabe. Nós poderíamos, se tivesse espaço aqui, nós tivéssemos apenas 2 ou 3 filhos aqui, nós poderíamos dizer que bastava acrescentar o 10 aqui. Mas quando ele não cabe, aí nós temos que tomar providências. A primeira providência é criar, dividir a página. Criar uma página em branco aqui do lado direito. Então, nós ainda não inserimos o 10, nós dividimos a página e criamos um espaço aqui do lado direito. Depois que nós criarmos esse espaço, nós dividimos os elementos que estavam no nó sobrecarregado. Então, metade dos elementos vai para a direita, e metade dos elementos fica na posição em que está. Agora, nós podemos inserir o 10. Onde é que nós vamos inserir o 10? Olha, se nós olharmos todas as chaves, o 10 fica entre o 9 e o 11. Portanto, o 10 vai ser inserido no lado esquerdo. Então, nós temos o 10 inserido aqui. Se o 10 foi inserido nessa posição, então, ela ficou um pouquinho desbalanceada, ficou 3 elementos para um lado, 2 para o outro, mas aí, o que a gente faz? Para concluir, a gente pega o maior elemento desse nó aqui e sobe para o nó superior, o nó pai. Então, no caso, era o 11. Então, a gente sobe o 11 para o nó pai. E agora, nós ficamos com tudo perfeitamente equilibrado. Nós temos 3 chaves, portanto, 4 filhos. Antes, nós teríamos apenas 2 chaves e 3 filhos. Agora, nós temos 3 chaves e 4 filhos. Lembre que o número de chaves é o número de filhos, perdão, é o número de chaves mais 1. Há uma perfeita integração em termos de ordem. Nenhuma regra da árvore está sendo desrespeitada nesse momento e nós conseguimos inserir. Observe que esse é o método universal de inserção em árvores B. Então, você procura o lugar, vai tentar inserir na folha, não consegue inserir, vai, a árvore cresce para cima e as folhas são divididas. Esse é o mecanismo geral de inserção da árvore B. É importante também, repetindo aqui o processo, verificar que o elemento que subiu foi o último elemento do lado esquerdo, porque foi exatamente a folha onde nós inserimos o elemento. Então, se nós tivéssemos tirado o elemento lá direito, primeiro nós teríamos aqui um elemento somente e não poderia ser o caso, porque nessa regra, essa nossa árvore de grau 4, no caso, ou de ordem 4, nós estamos usando aqui a palavra grau como sinônimo da palavra ordem. Então, você pode falar grau ou ordem. Então, essa nossa árvore de ordem 4 não permitiria que nós tivéssemos uma página com valores inferiores a 2. Então, nós não poderíamos ter subido o elemento do lado esquerdo. Então, nós tínhamos que subir o elemento do lado direito, perdão. Nós tínhamos que subir o elemento do lado esquerdo. E para subir tem que ser o maior elemento, se for do lado esquerdo, ou menor, se for do lado direito. Então, nós teríamos que subir. Se o 11 estivesse aqui do lado do 3, o 11, 13, 15, nós subiríamos o 11. Se o 11 está do lado 9, 10, 11, nós subiríamos o 11. Então, sempre é o maior do lado esquerdo, ou o menor do lado direito. Então, dessa forma, nós equilibramos a movimentação dos elementos para manter a árvore balanceada. Aí, você diz assim, olha, mas se de repente, supondo que esse elemento aqui estivesse lotado, ele estivesse com os quatro valores possíveis preenchidos. Então, quando nós subíssemos o valor, nós poderíamos estar fazendo com que esse elemento aqui ficasse com chaves acima do permitido. Bom, nesse caso, o mesmo processo que nós fizemos aqui embaixo, nós faríamos aqui em cima. Nós criaremos um outro elemento do lado de cá, colocaria metade desses elementos para o lado direito, metade dos elementos ficaria no lado esquerdo. Obviamente que os filhos seriam deslocados também. Então, quem está em torno de 16, e os 16 e 11 que passaram para o lado direito, por exemplo, continuariam filhos do novo nó. Os que estão associados às chaves que ficariam do lado esquerdo ficariam filhos desse outro nó. Então, nós dividiríamos metade para um lado, metade para o outro, com seus respectivos filhos, e subiríamos o elemento que foi o elemento retirado da página onde foi inserido o elemento que veio de baixo. E aí, esse elemento subiria para a raiz. A raiz, por enquanto, está muito tranquila, porque ela tem apenas um elemento. Então, nós simplesmente colocaremos outro elemento aqui. Mas imagine que também a raiz esteja superlotada. Tem mais de quatro elementos já. Então, nesse caso, nós também dividimos a raiz, passamos o elemento para um lado, a metade para o lado direito, a outra metade permanece, e subimos um elemento de forma que a árvore cresce na vertical. Então, a árvore sempre cresce na vertical. A árvore sempre começa a tentar inserir seus elementos nas folhas e vai dividindo em processo recursivo para cima até, eventualmente, aumentar verticalmente o tamanho da árvore ou não, ou encontrar simplesmente um lugar onde esse elemento possa ser incluído na página. Nós temos aqui a estrutura de dados da página. Então, a página vai ter, inicialmente, os seguintes dados. O número de elementos da página vai estar contido, vai estar nessa estrutura. Trata-se de uma lista. Obviamente, essa estrutura aqui é uma lista com... começando, iniciando. O primeiro elemento da lista é o número de elementos que acompanham a página. A seguinte, nós temos os conjuntos de endereço do filho e o dado. Endereço do filho esquerdo e o dado. E assim por diante, até o último dado. Aqui, nós temos, depois de todos os dados, nós temos também, realmente, um... faltou colocar mais um elemento aqui, que é o ponteiro direito da página. O último, né? Então, o último ponteiro, ponteiro direito. Então, nós temos aqui os ponteiros esquerdos dessa chave, ponteiro esquerdo dessa chave, e assim por diante. E no último, nós temos também um ponteiro direito para o último elemento, para o... após o último elemento da estrutura de dados que está faltando aí. Então, é uma lista simples que você pode manuseá-lo. Mas sempre que for manuseá-lo, lembre-se de fazer a dobradinha... dado e fio esquerdo. O nosso problema agora é fazer a remoção de um elemento nessa estrutura. Então, para remover um elemento nessa estrutura, eu tenho várias opções, mas a forma mais simples que nós poderíamos encontrar é quando nós queremos remover um elemento que faça parte da folha e esta folha esteja com ocupação superior a 50%. Se isso ocorre... Então, vamos ver aqui no gráfico o exemplo. É o caso do... É o caso aqui do... É... Essa estrutura onde nós... Eventualmente, se nós eventualmente quiséssemos retirar o 21. Então, para retirar o 21, nós procuramos, fazemos uma busca, encontramos o 21, vimos na última folha, entrou... Juntamente com o 1924. Ora, se é uma folha, ela não tem filhos, e ela está com mais de 50% da ocupação e nós estamos, então, diante de uma situação muito tranquila para a remoção. Nós simplesmente apagamos o elemento 21 aqui e a árvore fica assim, correta, sem ter transgredido nenhuma das... nenhuma das... regras que compõem a estrutura. Agora, se nós quiséssemos remover um elemento fora da folha, então, vamos supor que a gente quer remover o 27. Bom, a... forma de tentar fazer isso é procurar o elemento mais próximo do 27. Imagina que o 27 esteja aqui na raiz, nós temos que pesquisar à esquerda e à direita para encontrar o elemento mais próximo do 27. e nós simplesmente colocamos o valor, o último valor que nós encontramos que é o mais próximo dele no lugar dele. Não existe nenhum valor mais próximo ao 27 que o 24. Então, nós simplesmente colocamos o 24 no lugar do 27 e o 27 estaria automaticamente removido. Agora, o que pode acontecer é que isso gere uma desocupação de uma folha ao ponto de ela remover, ela passar a ter menos de 50% dos seus elementos. Então, veja o que acontece quando eu vou remover um elemento da folha e ela acaba com menos de 50% de ocupação. Então, ela está exatamente com 50%. Eu vou remover aqui por exemplo o elemento 31. Então, o 31 é maior que 27. Eu vou procurar por ele. Encontrei. Está aqui em uma folha. Essa folha está exatamente com 50% de ocupação. Então, se eu remover o elemento, eu não vou mais poder manter a árvore equilibrada. Mas aí, o que nós fazemos? nós pegamos uma forma mais simples de fazer isso é pegar emprestado um elemento do lado. Então, nós temos aqui nós estamos removendo o 31, nós apagamos o 31 e o que nós podemos fazer? Nós podemos passar o 48 para o lugar posterior ao 29 e subir o elemento 49 fazendo o empréstimo dele para o seu filho superior. Vamos ver como é que isso acontece aqui. Então, veja só. O 48 desce e o 49 sobe. A árvore fica dessa forma aqui. O 48 passa para esse lado, o 49 fica em cima e o 51, 53. Então, houve uma movimentação de um elemento por empréstimo do vizinho. Agora, imagina que eu vou remover um elemento de uma folha. no caso aqui no caso aqui o 51. Imagine que nós vamos remover aqui o 51 ele está aqui na folha. Mas, ao remover o 51 essa folha vai ficar com um elemento só e ela não pode pedir emprestado do lado direito porque ele só tem dois elementos nem pode pedir emprestado do lado esquerdo porque ele também tem somente dois elementos. Então, nós estamos numa situação complexa. Lembre-se que a gente sempre testa primeiro o lado direito depois o lado esquerdo. bom, o que acontece então? Nesse caso remover o elemento nós verificamos que esse elemento aqui ficaria com apenas essa folha aqui ficaria com apenas um elemento. Então, o que nós fazemos? Nós deslocamos o elemento os elementos dessa folha para essa para o seu irmão. Então, ficaríamos da seguinte forma nós removeríamos deslocaríamos o 53 para cá mas para remover o 53 para cá o superior a chave tem que vir junto. Então, ficaria nós teríamos que remover a chave 49 juntamente com o 53 então, ficaríamos 49 e 53 nessa fase. Aqui ficou correto aqui ficou correto mas ficou um elemento vazio no meio que nós simplesmente apagamos. Então, assim nós construímos eliminamos um nó da chave. Isso se perpetua obviamente se isso acontecer aqui depois dessa remoção aqui ficar com apenas um elemento você vai tentar pedir um empréstimo se não puder pedir um empréstimo você faz a fusão e eventualmente reduzindo o elemento lá em cima. Se em uma dessas reduções a raiz ficar vazia é porque a árvore como toda decresceu verticalmente. Então, nós temos aí a solução final. Nós temos aí a solução final. Então, a remoção ocorre sempre na folha eventualmente a folha pode pedir emprestado elementos aos seus vizinhos do lado direito e do lado esquerdo não sendo possível a folha pode haver uma fusão de todos os elementos de uma folha passarem para outra de modo que uma folha fique vazia essa folha vazia é eliminada e essa fusão essa movimentação se propaga para cima até que ela encontre uma situação de estabilidade ou que ela eventualmente até reduza o tamanho da árvore então essa é o que nós temos que falar sobre a árvore B e vocês procuram visualizar isso nesse site tem aqui esse site tem um simuladorzinho de árvores que você pode botar qualquer tipo de árvore lá e ver as simulações e aí vocês podem testar ver visualmente como é que está acontecendo tanto a inserção como a remoção e depois vamos tentar fazer vocês mesmos o código bom, o código não é muito pequeno mesmo aqui em Python ele requer uma certa complexidade aqui mas você tem que fazer as suas a primeira coisa é definir a sua estrutura de dados como é que vai ter o nó a classe nó como é que vai ter as chaves as listas contendo as chaves e os ponteiros para os filhos como representar esse gráfico textualmente fazer a função para encolher o tamanho da árvore fazer funções para expandir a árvore e também dividir expandir também inserir remover então ela vai ser um pouco maior nós não vamos aqui dissecar todo o código porque exatamente espero que para os alunos que estão vendo esse vídeo eles já tenham conhecimento de estrutura de dados e de programação suficiente para que você possa você mesmo fazer seu código então boa sorte aí tentando fazer o código e nos vemos aí no próximo assunto tchau tchau